Rei dos Decos Serviço de qualidade em um só lugar Toda garantia venha comprovar A gente tem de tudo pra te conquistar Rei dos Decos é o seu lugar Vem! Fala, fala pessoal aí do canal RSO Antenas Se vocês estão chegando agora aí em nosso canal E ainda não é inscrito Inscreva-se Deixe o seu like Deixe o seu comentário E não esqueça de ativar o sininho das notificações Pessoal O cliente me chamou agora Disse que está sem sinal No seu receptor Então Estamos indo lá até a casa Até a residência do cliente Para verificar o que pode estar acontecendo lá No seu receptor Segue aí pessoal Mostrar umas imagens aí do caminho E vamos depois Mostrar a antena do cliente da conquistar Segue aí o vídeo pessoal Aí pessoal Trechinho aí Do caminho Tá Indo até a casa do cliente aí Vamos ver o que pode ter acontecido lá na Tandê Se queimou a LNB Se estragou a LNB Se foi o vento que tirou ela De lugar Mas estamos indo aí E na frente aí nesse Pede Essa construção aí Marrom aí A cacique De café solúvel Estamos chegando aqui na BR-369 Na região de Londrina Chegar aqui na frente Vou dar uma cortada no vídeo aqui Porque Filmar de legenda é perigoso Então pessoal Chegando lá na casa do cliente Nós voltamos Acompanha aí o vídeo Compartilha o vídeo Não esqueça de dar o like Nem de se inscrever No nosso canal Conto com vocês Bom pessoal Chegamos aqui na casa do cliente Vamos lá ver o que está acontecendo Casa do cliente Aquela ali Onde o meu dedo está apontando Vamos lá ver o que O que pode estar ocorrendo Segue o vídeo aí pessoal Hoje está um forte calor Aqui em Londrina Quase 40 graus 38 mais ou menos Acompanha aí Pessoal aí Do canal RSO Antenas 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 do cliente Tinha saído Tá De Posição Agora fazer o apontamento De novo Vou limpar um conector Lá embaixo Atualizar o aparelho dele Deixar todo Atualizadinho Acompanha aí pessoal Comigo O apontamento Da antena Satirinha que vai Vivências Colocou um radão Potente Vamos ver se vai ter o final Eita Colocar um Vou acompanhar o celular Num lugar aqui Mas Está pegando A câmera Olha se eu consegui descer Tem a cerca elétrica Consegui descer E Fazer o apontamento Acho que vai dar Acompanha aí pessoal Vamos ver Primeiro deixa eu dar Um aperto aqui Mais ou menos Sete horas E termina E dar o resto Do aperto A máquina Aqui Máquina de trabalho Olha aí Ligando Já aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu já colocar Dez ponto quatro Dez ponto quatro Dez ponto sete Dez ponto quatro Dez ponto sete Onze 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 ponto sete Doze e meio Doze e meio Doze Onze ponto sete Deixa eu apertar Ligando e vim Se vai continuar Nessa situação Deixando no máximo Deixando no máximo Já tem esse joquinho É isso aí 99% De qualidade Deixando no máximo Deixando no máximo Deixando no máximo Vamos ver aí Vamos ver aí Pessoal Quanto que ficou Tá Tinha um LNV novo Da vivência Mas ele não quis comprar Colocou isso aí Mas vai funcionar De boa Então Vamos encerrando o apontamento Por aqui Por aqui Já nós seguimos lá de baixo Aí Tinha um LNV Tinha um LNV Tinha um LNV Tinha um LNV Agora Só descer a escadinha aqui Concluir o serviço É pessoal Terminamos o serviço aqui Deixamos tudo funcionando Tá Os canais, os on-demand O doosat O carro tá aqui Embora, terminamos o serviço Não deu pra filmar lá dentro O cliente não deixou Deixou filmar lá fora Mas o serviço aqui tá Tá resolvido Vamos em frente E até o nosso próximo vídeo